Vamos lá que tá tudo cortadinho já e você que tá aí do outro lado, se prepara pra anotar mais uma receita saudável, menu saudável no ar. Hoje é o dia da fruta, já comi banana, já comi manga, já comi banana aqui que sobrou, vou comer maçã, vou comer o bolo, vou comer tudo. Quais são os ingredientes pra gente fazer esse super bolo, Ed? Então, nós vamos aqui fazer esse bolo de maçã com canela sem açúcar e o ingrediente é aveia, tá? Aveia em flocos. Aveia em flocos, tá? Da sua preferência, pode ser a fina, pode ser essa média, pode até ser aquela bem maior. Bem maior? É, aquela flocão também. Ou mais fininha. Pode ser mais fina também, não tem problema, porque ela não vai aparecer no bolo muito. Então nós vamos pegar aqui a aveia. Me dê pra cá que eu sou assistente de cozinha. Nós vamos pegar o trigo integral, tá? Trigo integral, que você pode comprar em qualquer casa de produtos naturais, tá bom? Coloca o trigo integral, também uma xícara de... Uma xícara de trigo integral. Uma xícara de chá. Chá. Nós vamos pegar aqui, nós vamos utilizar um pouquinho de trigo branco, tá? É opcional, se você não quiser, você pode utilizar só o trigo integral. Nós vamos utilizar aqui o óleo, que é um quarto de óleo. Um quarto de xícara, né? É, um quarto de xícara de óleo de girassol. Pode ser também óleo de coco, se quiser, tá bom? Óleo de coco, eu acho que fica mais gostoso, porque tem o leite de coco, né? É, fica bem gostoso. E aqui, gente, o leite de coco natural, que eu já ensinei aqui também no programa. Ah, esse é o leite de coco natural, Ed, que você faz. Isso, que eu faço da fruta. Aí nós vamos acrescentar aqui a canela em pó, tá? A canela em pó, tá? Aqui a canela em pó, é uma colher de sopa. Aí eu vou colocar aqui a tâmara, no lugar da uva passa. Se você não tem a tâmara, é mais ou menos meia xícara de tâmara. Vai do gosto também, né? Isso, do gosto. Quem gosta do bolo um pouquinho mais doce, pode botar um pouco mais de tâmara. Isso, olha. Aí vamos lá colocar aqui. Um bolo super saudável, sem nada de açúcar, no trigo integral. Olha aqui, esse aqui é a maçã, que eu já cortei aqui no programa, né, Márcia? Pô, eu corto agorinha, porque você tá vendo que ela não tá escura. Ela acabou de cortar. Agora é importante a gente trazer aí esse bolo, que a gente come sem dor na consciência, né, Ed? Isso mesmo, super saudável, né, com as frutas, olha, banana. E ele é uma massa que ela fica uma massa assim, não fica uma massa muito líquida, não. E isso aqui é o quê? Esse aí é o fermento, que eu já vou colocar aí. Vou colocar o restante do leite, tá? A massa é uma ótima auxiliar, viu? Eu sou. Quando você pensa, eu já cheguei com a mão. Verdade. Aí, gente, a massa, ela fica assim mesmo, a massa do bolo. Ela não fica uma massa muito líquida, não. Ela fica assim mesmo. Consistente, assim, né? Consistente. Bem, porque tem muita fruta e os pedaços são graúdos, né, que fica mais gostoso ainda o bolo. Aí, por último, né, nós colocamos, então, o fermento, fermento pra bolo, tá? Fermento pra bolo. E aí, gente, é muito simples, como todas as receitas, né, que eu trago aqui no programa agora. Receita super fácil de fazer, os ingredientes também são bem acessíveis, você pode encontrar, né, na Casa de Produtos Naturais, o trigo integral, a aveia, é muito fácil. E aí, as frutas você pode comprar aí perto da sua casa, né? Que é a banana e a maçã. E aqui, gente... Que são frutas baratas e fáceis de achar. Isso, fáceis de achar. Então, tá aqui, ó, já tá pronto o nosso bolo. Eu já untei aqui uma forma, tá? Somente com óleo de girassol, não coloco fermento, tá? Só coloco assim, mesmo óleo de girassol no fundo. E agora eu vou colocar, então, aqui minha massa do bolo. Muito fácil. Pronto, já está pronto. Muito fácil. Tá pronto o bolo. E quem tá fazendo aí a receita aqui do programa agora, aqui, né, no Menume Saudável, Marcela, eu vou pedir pro pessoal de casa mandar fotinho pra nós, né? Marca, vamos marcar. Tá, hashtag Menuto, me chamou de Marcela, não tem problema que a gente aprende jornalismo por osmose aqui, né? Então, você vai fazer, botar a hashtag Menuto Saudável, Ed Nelza. Menuto Saudável da Ed. Ed sabor natural. Tá, olha o bolo pronto agora, a massa vai provar. Tá ótimo. Vai estar daqui a pouquinho lá no Facebook, no Instagram, toda a receita e o bolo e eu vou experimentar. Enquanto isso, o nosso agora, o nosso agora premiado vem lá do Cidade de Deus. Chama a Vieta, agora premiado no ar, gente. Agora premiado no ar. Vamos lá, então. Pra liga. Não diga alô, diga alô. Não diga alô, diga Ed sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô? Ed sabor natural, lugar de alimentação saudável. Isso, acabou de ganhar um almoço pra você e um acompanhante, tá? Lá no Ed sabor natural. Pergunta onde é que é o bolo. Beijo, Márcia, adoro vocês, eu te amo, assisti todos os dias. Venha, comeu comigo esse bolo. Eu tô aqui em casa, que é pra vocês assistirem, a gente ficou assistindo até com todos. Te amo. Meu amor, vem amanhã, meu amor. Vem amanhã que eu vou abraçar, esse abraço é pra você, ó. Tá bom, eu vou travar meu filho, tá bom? Traga, traga todo mundo. Traga todo mundo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Traz todo mundo amanhã pra eu ir pegar teu almoço, tá bom? Traz todo mundo. Isso mesmo, né? Então ela pode vir aqui pegar, né, Márcia? Pode, pode vir pegar. Vem amanhã, aí eu vou guardar um pedaço desse aqui pra dar pra ela. Posso guardar? Pode, pode sim. Pode ser dormido assim, não tem problema não, né? Pode, com certeza. Então amanhã ela vai ganhar. A gente não perguntou nem o nome dela, que eu me empolguei tanto com a mulher que eu nem perguntei o nome, gente. Como é o nome dela? Como é o nome, produção? A Juliana. Juliana, vem amanhã, Ju. Juliana. Beijão pra Juliana, pra toda a família. Pra toda a família. Nós vamos aguardar lá, viu? Não é de sabor natural. Deixa eu só fazer um comentário desse bolo, que além do bolo ser super saudável, ele é bem molhadinho. Eu gosto de bolo assim. Gosto de um bolo bem cremoso. Ele fica bem cremoso, viu, gente? Olha só. Olha só como ele fica cremoso. A gente sobe na boca esse bolo. Gente do céu, o que que é isso? Delícia esse bolo. É uma pena que eu não posso comer a fatia toda. Eu tô comidona hoje, viu? Já comi manga. Já comi o resto da banana, minha gente, que ela cortou a banana. Olha, eu que comi esse resto da banana aqui, tô aqui embaixo. Ainda comi o bolo. Obrigada, Ed. Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Reforça o endereço lá do almoço, que daqui a pouco eu vou entrar lá. Então, gente, é lá na Avenida Maripiranga, número 54, tá? Nós funcionamos das 11h às 14h15. Então você é nosso convidado. Também funcionamos à noite, das 17h às 21h, tá? Apareçam lá no Ed Sabor Natural e vamos então ali degustar, né, a gastronomia vegetariana, que é super deliciosa. E isso funciona de segunda a sexta, no sábado não funciona. De domingo a sexta. De domingo a sexta. Não funciona no sábado. Não funciona no sábado. Não posso levar isso aqui pra sala na minha casa? Pode. Depois eu trago o trate de volta. Pode sim, com certeza. Esse aqui é meu, que eu vou levar pra sala em casa, hein, só pra avisar. Quanto tempo no forno? 30 minutos. 30 minutos no forno? Vou até adorar, isso. Deixa aqui pra mim, tá? Essa receita tá certa, né? Tá certa, certinho. Obrigada, Ed. Obrigada a você. Olha, 12h10min você que teve nenhum problema hoje, tá uma coisa, né? Não tá bagunça, tô fazendo muita bagunça não, né, Nilzinha? Tá sob controle? Eu tô sob controle? Mais ou menos, eu não tô mais te ouvindo. Agora eu vou pra galera. Eu não tô mais ouvindo ela aqui, sumiu aqui do meu ponto. Vou pra galera. 12h10min. Vamos aos destaques da ilha? A gente vai trazer informações lá de Parintins. E infelizmente as informações são tristes. Um homem foi preso, suspeito de estuprar uma criança de 4 anos de idade, na zona rural de Barreirinha. O Tadeu de Souza também traz a prisão de uma quadrilha de menores que arrombavam casas e comércios. E ainda, o jovem de 20 anos morreu depois de perder o controle da moto. Tudo isso ele traz agora, direto do estúdio Agora Parintins, lá da ilha. Tadeu? Alô, Márcia. Alô, amigo do Agora. Alô, parintinenses que moram na capital e nos outros municípios onde chega o sinal da TV em Tempo SBT. O nosso primeiro assunto, Márcia, é a prisão de um homem acusado de estuprar uma criança de 4 anos. Põe na tela, diretor. Este é o Heliomar da Silva Santos, tem 33 anos, foi preso nesta madrugada na cidade de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Na tela do Agora. Uma guarnição da Polícia Militar em Barreirinha, 331 quilômetros de Manaus, prendeu na madrugada de ontem, Heliomar da Silva Santos, 33 anos, acusado de estuprar uma criança de 4 anos de idade do sexo feminino. O crime aconteceu na zona rural do município. A criança estava com familiares em uma confraternização na localidade, quando em dado momento desapareceu e foi encontrada na residência do acusado, que era amigo da família. A criança contou detalhes do abuso que sofreu. O acusado conseguiu fugir para Barreirinha, mas foi preso pela guarnição do cabo Adean, quando desembarcou na cidade. Vamos continuar com as informações aqui de Parintins. E na tarde de ontem, na zona rural de Parintins, olha como está o interior dos municípios, Márcia. Com tanta violência, com tanto assalto, resultado da entrada da droga nas comunidades rurais, principalmente aqui na região do Baixo Amazonas. Vila Amazônia, mais uma vez no noticiário policial. Uma quadrilha formada por menores de 16 anos foi desarticulada pela Polícia Militar na tarde de ontem, na tela do Agora. A Polícia Militar desarticulou na tarde de ontem uma quadrilha formada por menores de 16 anos, que vinha realizando uma série de arrombamentos na comunidade de Vila Amazônia, zona rural de Parintins. Além dos menores, a polícia prendeu Ederlando Santos, 36 anos, morador do Paraná de Parintins de Baixo, acusado de receptar furto naquela região da zona rural de Parintins. Em poder dos acusados, a polícia encontrou uma televisão de LED, aparelho celular, vários pares de roupa e um receptador de antena parabólica. A gente na Vila, quando chegamos na Vila, a gente enfrenta muita dificuldade, né? Que tinha muito índice de criminalidade, principalmente de furto. Trouxemos aí o pessoal do furto, trouxemos o receptador. É porque o que acontece é o seguinte, que o cara que compra, aí tenta fazer um acordo, morre por lá mesmo. E a gente tem que trazer pra cá, fazer o procedimento, que aí ele vai parar de comprar. Se não há mais ninguém pra comprar, não vai ter mais ninguém pra roubar. A vítima mais recente da quadrilha foi esta dona de casa, que estava muito irritada com o arrombamento de sua residência. Quer dizer que na Vila Amazônia tem uma turma de meninos, entendeu? Que geralmente tem muitas mães que dão apoio, porque um menino de 16 anos, ele não tem, como é que eu posso dizer, ele é de menor pra trabalhar. Os menores já estão à disposição da justiça na carceragem da própria delegacia de Parintins. E o receptador, se não pagar a fiança, será encaminhado ao presídio na tarde de hoje. Márcia, outra informação é a morte de um estudante, coloque na tela, diretor. É o Hudson de Souza Castro, de 20 anos. Ele estava numa moto dirigindo em alta velocidade, provavelmente teria consumido bebida alcoólica, não se sabe ao certo, mas ele perdeu o equilíbrio da moto, caiu sozinho e bateu a cabeça e veio a óbito na tarde de ontem. Foi a primeira morte no trânsito louco, que é o trânsito aqui da nossa região, aqui da cidade de Parintins. Na tela do agora. O estudante Hudson de Souza Castro, 20 anos, morreu na tarde de ontem em Parintins, vítima de traumatismo craniano. Ele dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle de sua motocicleta no último dia 30 e sofreu uma pancada na cabeça com perda de massa cefálica. Não houve tempo de transferir-o para uma unidade de tratamento especializado em trauma na capital do estado. Foram esses os destaques aqui da ilha Tupinabarana. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, que trouxe... Meu Deus, que trouxe os destaques! Vai, garota, se recupera, leva logo esse bolo! Isso é o bolo, gente, esse bolo tá... Gente, bolo! Olha, o bolo tá causando... Tô passada! O bolo tá causando aqui na redação, tá todo mundo louco pelo bolo. E eu também já vou levar a massa pronta pra assar. Não sei nem o que Tadeu disse mais, gente. Deixa pra lá, Tadeu. Olha, deixa eu mandar um beijo rapidamente para... Olha lá, a divisão, a divisão do pão lá dentro do suíte. Olha ali, ó, a divisão do pão lá dentro do suíte. Eu quero mandar um beijo, quero mandar um beijo para a dona Isabel. Dona Isabel, corta aqui, corta aqui, saca. Dona Isabel, que é mãe da nossa querida Nívia Salgado, cinegrafista. Não vou dizer de onde, porque não pode, né? Mas ela é cinegrafista, adoro Nívia. Nívia, curto as fotos de Nívia, sigo Nívia. Ela é cinegrafista da... Corrente! Beijo! E beijo para a dona Isabel. E dona Isabel assiste o Agora! Todo dia! Ela já disse que assiste o Agora todo dia. Lá do Nova Esperança. Dona Isabel, um beijo. Espero que a senhora esteja vendo esse beijo que eu estou mandando para a senhora. Ei, espero que a senhora esteja vendo. Agora, Nívia, eu acho... Eu posso usar a palavra sacanagem? Posso, né? Sacanagem tua colocar o nome... É Dino, é? Dino no teu cachorrinho. Dino é sacanagem. Não está certo isso, não. Mas eu achei bonitinho esse nome também, né? Marita, nossa querida, Ilza. Dino, né? Foi uma homenagem. Olha só, gente. Olha isso. Olha a magrela. Olha isso, gente. Comendo em cima do bolo, minha Nossa Senhora. Meu Deus, que situação. Uma pessoa tão decente. Olha, uma pessoa decente. Olha, gente. Eu lá olhando sem comer nenhum pedaço, sem comer nada. Como é que pode? Magra. Magra de ruim. Ela é magra de ruim, porque ela come, viu? Não come pouco, não come muito. Doze, dezessete. Essa pessoa aqui também comeu. Esse aqui que está me flagrando aqui, ó. Abre a boca. Abre essa boca. Abre essa boca, abre. Abre essa boca e mostra aqui o pedaço da veia. O resto da veia do bolo. Vamos lá, gente. A gente vai para o intervalo. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer para você a prisão de três pessoas dentro de uma casa, numa horada do sol, considerado um condomínio de alto luxo. E 300 quilos de drogas foram apreendidos. É destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. E aí E aí E aí O que é isso?